Bom dia, caboclo, só caboclo de orde aí, dentro do ninzinho, se aminhando e cantando, ceguinho, ceguinho de jericó. E nós tudo mais campeado. Descerita a armação dele. Sai de lindoninho, canta e volta para lindoninho. Mas ninguém nunca mais foi para aqueles lados. Cuida, cuida. Vai ou não vai para a rifa? O rabinho ainda, olha como está igualando, quem entende sabe. Só tem uma perna grande e o resto está igualando ainda.